Até lideranças governistas aqui no Congresso Nacional admitem que o ministro da Educação, Abram Weintraub, acabou provocando esta reação nacional ao falar de balbúrdias nas universidades e cortar verbas. Não é só o contingenciamento, existe um descontentamento geral e o ministro está em guerra contra o corpo da educação brasileira. Foi o primeiro movimento sério de oposição ao governo Jair Bolsonaro e também a primeira greve. Avaliações aqui é de que esse discurso acaba provocando reação dos sindicatos e fortalecendo até a UNE, que já estava distante da política e sem representatividade. Aqui no Congresso Nacional, o ministro da Educação mostrou através de números de que não é só verbas que fazem a educação, mas metodologia e trabalho. E jogou na cara das universidades, que nem tocou nos altos salários, aposentadorias e pensões. Apenas numa pequena parte, 3,5% do chamado custeio das universidades. O que pesa mesmo na educação é o investimento federal de 10 bilhões nas universidades, só manutenção, sem salários e pensões e aposentadorias. É o mesmo que é aplicado em todo o ensino médio e fundamental. É, a ideia é de que o presidente Jair Bolsonaro quer mesmo priorizar algo que não seja as universidades. E isso provoca, sim, muita reação. De Brasília, José Maria Trindade.